E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês. E dessa vez é uma novidade de mais um joguinho de terror. Essa aqui aí, a maioria de vocês gosta. Não, é um jogo visual novo, né? É um jogo de terror, galera. Bem, esse é o Forsaken Hospital. É um jogo bem interessante, eu digo assim. Basicamente, tem que sobreviver. Do hospital, né cara? E tentar fugir desse assassino que está bem ali, ó. Na sua cara já te encarando ali. É um jogo bem interessante. O jogo chegou recentemente, tá? Então, eles devem trazer. Infelizmente, o jogo não tem legendas em português. O gráfico aqui eu vou ter tudo no máximo. Subtritos aqui, ó. Subtritos. A linguagem, né? Só tem inglês, espanhol. E isso. Então, que temos. Então, sem mais relação, vamos dar um play. Nós temos dois modos de jogo. É o Ghost e o Normal. A gente vai jogar no Normal. O Ghost é tipo, o mais fácil, né? O Easy, né galera? Apenas um segundo. Bem, o jogo é gratuito. Mas, se você jogar com a internet ligada, vai ter milhares de propagandas rolando na tela. Então, recomendo desligar a internet pra jogar. Até porque o jogo é offline, né? E olha aí, cara. O hospital bem assustador, hein? Ih, rapaz. Bem, o nosso objetivo, ó. Nossa, cara. O cara falou que foi um erro, né? Ele ter vindo a esse hospital, a esse lugar. Ele falou hospital a esse lugar. Olha o cara. Tem umas levas inspiração aí em Outlast. Em Outlast, se passa em um hospital também, tá galera? Quem não jogou, recomendo demais. Achei que tinha desligado a tela aqui, mas não foi não. É porque tá escuro mesmo a tela ali. Vamos lá, começamos no dia 1. Vamos tentar sobreviver. E ver qual é que é. Aqui, ó. Nós temos pausa. Agachar. Mover. Correr. E... Usar lanterna. Atirar. Carregar. E mostrar missões. Deu uma leva trabalhada. Tá muito escuro. Não. Ué? Ué? Não entendi. Ah, não é que ele tem que jogar a internet ligada, cara. Não acredito no jogo. Não faça isso comigo, jogo. Você é offline, pai. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, que eu entendi nada. Vai, vai. Meleza, 21 horas e perora. Vamos lá. Vai, vai. Não entendi nada. Não entendi nada. Vamos lá. Vocês estão ouvindo isso, cara? Tem uma mulher falando, mano. Galera, tá travando, cara. Filha da mãe. Você deve se abaixar. Como é que é, rapaz? Tá, a gente precisa pegar um item. Nossa, mano. Tá muito bugado o jogo, galera. A gente achou... Olha isso, cara. A gente pegou um negócio aqui, mano. O que é que tem isso? Eu não sei o que é isso. Eu não sei. O cara tá vindo, mano. O cara tá muito bugado, cara. O jogo tá muito bugado, galera. A gente precisa pegar um item, cara. Olha o cara tá vindo. Tá, gente. Cara, o jogo tá um pouco travando, galera. Achamos que a gente precisava. Tá travando pra cacete, hein. Olha o cara, mano. Olha o cara, mano. Vocês viram o cara ali, velho? O cara passou ali, mano. Ainda bem que o cara não me viu. Tem bastante coisa pra fazer aqui também. Nossa, tá muito bugado, cara. A gente tá andando sozinho, cara. Cara, o jogo tá muito travado e... Ele não... Ele não carrega mais de um item. Não entendi muito isso, não. Tipo, ó... Pedindo ajuda, mano. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Ah, cara. Eu realmente achei meio... Você foi pego, né? O que eu ia falar? Próximo dia. Ele não... Tá andando sozinho, cara. Ele não leva mais de dois itens. Não tem mochila. Não sei se a gente pega uma mochila. Que eu não vi. Tá um pouco travado, cara. Talvez com mais atualizações o jogo funcione. Bem, é basicamente isso, galera. Você já viu como é que funciona. Basicamente, você tentar sobreviver nesse hospital aí. Na base do terror. Tem cara aí pra te matar. Tem fantasma e tudo pra te pegar. Então é isso. Tamo junto. E até uma próxima. Tchau.